Soltou a bola pra Jean Dias, vem o cruzamento no segundo pau, toque de cabeça! Gol do País Sandu, é do Papão, é do Papão! Gol, Brian Borges, no cruzamento que veio pela direita do Jean Dias, Brian Borges escorou de cabeça e meteu a bola pro fundo do gol do Axel Lopes, vai pra torcida o Brian Borges! Obrigado!